Agora é a vez dele. Quantos dedos tem aqui? Cinco, meu senhor. Errou, pois é cego. E fechou o olho e abriu a... Ele voltou a ver! Você não toca. Vamos lá. Senhor, Lázaro está morto aqui há quatro dias. Meu Deus, Lázaro está morto? O que será que posso eu fazer? Vamos ver aqui. É no um, é no dois, é no três. Levanta-te, anda. Ei! Tem uma velha que anda pra frente. Isso desce uma plataforma e entra a pessoa viva sua. Não, não. Sabe o que é? Tem um boneco ali embaixo do cobertor. Aí ele distrai esses bobos com a mão. Com a ueve faz assim. Minha gente, não, não. Aqui não tem nada, não. Aqui é chão, é terra firme, que não é truque, não é mágica. É milagre. Eu sou o filho de Deus. Jesus Cristo, filho de Deus. Sim, sim! Ih, sabe o que eu estou amando? Aquele tatuado com a bandana? Qual? O nome dele é... Como é que é o nome dele? O Magnífico Simão! O Magnífico Simão! Ele é maravilhoso, tom completamente doido. Ele anda sobre as águas, ele anda no mar. Eu que andei. Você andou aqui, né? Não dá nem pra comparar. Eu não sei como você faz, mas ele tem um acrílico, uma plataforma de acrílico louquíssima. Com um dedo d'água aí, quando você vê o truque de câmera. Eu não faço nada. Eu ando sob as águas. Não tem acrílico, não tem nada. Eu ando na água. Eu ando na água de mar, de rio, de riacho. Querido, eu te desculpa, mas essa mágica é mais velha do que sei lá o quê. Você pegou, deu uma repaginada, revisitou a modernizada. Engana esses trouxos aí, entendeu? Mas a gente... Da onde que é velho? Quando foi o último haver que você viu um negócio desse? Dá licença, dá licença. Oi, oi, oi. Então, eu sou o rapaz da lepra. Ah, ele tem... Ótimo, o tevinho dele tem lepra. Amigo dele, esse aí eu já vi. Ai, meu Deus. Podia morrer a qualquer momento. Ih, agora... Mas agora... Meu Deus. Parece que alguma coisa vai acontecer aqui. Vem aqui, sopra. Não consigo... Sopra! E é um, é dois, é três e... Lá se foi lepra! Lá, lá! Não tem válise! O gêmeo, gente. Ali, o gêmeo atrás da bata, gente. Que gêmeo? Onde é que vai ter gêmeo aqui, gente? Pelo amor de Deus, o sangue de carneiro que ele passa, aí fica parecendo lepra, depois ele vem com a toalha, ele limpa... Gente, parou! Eu vou pedir então que vocês se retirem, por favor. Vocês estão atrapalhando aqui o pessoal que está vindo assistir, o pessoal que já me acompanha, o pessoal que já acompanha a palavra há um tempo. Querido, nós somos críticos. Desculpe se você não está acostumado. Mas não está falando, mas não é seu gadinho, não. Viemos tomar um sorvetinho. Não está ouvindo isso. Fala, fala, senhor. Me cura dessa pneumonia que já me cura. Pneumonia. Agora é o show da doença. Vou curar a pneumonia. Levanta a manga. Levanta a manga. Eu vou levantar a manga pra quê? Você acha que é a cura da pneumonia? Levanta a manga, faz sim. Eu vou me curar. Gente, eu vou... Ih, nervoso! Ih, cative seu público, querido. Olha, eu não estou contigo, não. Vai. Gente, curou. Essa foi a mais fraca. Que bobeira. Achei que ia tirar um coelho da boca da garota. Isso, pomba. Essa garota está aí a hora. Vocês são com pincha. Não, não, não. Acabou, não. Acabou, não. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Acabou, não. Cara! Qual é a doença? Abre a boca. Abre a boca. E é daqui que eu começo a atirar então. Meu Deus. Meu Deus, como é que ele fez isso? Guardou a melhor pro final essa marca. Uou! Me ganhou nessa aí. Maravilhoso. Quem foi, Simão? Ih, morreu. Ela morreu. Agora morreu. Ressuscita ou não ressuscita? Ressuscita. 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 Só semana que vem. Tudo bem, minha gente. Obrigado. Eu sou Jesus Cristo. Esse tema número, valeu? Ei! Vai! Muito bem. Vamos pras cartas? Apelou, hein? Escolhe uma carta. Carta manjada. Isso aí. Ela escolheu essa carta. Ih, ali é carta. Caiu carta. Não caiu não. Caiu no bolso. Caiu no bolso. Ih, ela morreu. Ressuscita. Ressuscita. Ressuscita.